Fala meus queridos, mais um vídeo aqui do canal The Norte, hoje pessoal vou ensinar vocês como instalar o sistema para instalar o Android no seu notebook ou no seu PC, belezinha? Esse método que eu vou ensinar aqui vai ser o método que é pelo pendrive, não vai rodar ele no seu pendrive, vai instalar ele direto no seu HD do seu PC, belezinha? Primeiramente galera, você vai ter que abaixar um programinha aqui que é super pequenininho, você abre o seu navegador de preferência e pesquisa a palavra Rufus, o primeiro site que aparecer, você já entra nele aí, que é o site oficial, você vai vir aqui embaixo, que tem esse download bem grandão assim, aí você vai baixar esse programinha aqui, Rufus 3.13, ele é pequenininho, é 1.1 MB, você baixa ele, depois que você baixar ele, você não executa ainda, porque ele não é instalável não, ele só é executável, você só clica nele, ele já abre, belezinha? E o segundo, você vai abrir esse aqui, vou deixar o link, todos os dois programas, vou deixar o link na descrição do vídeo logo abaixo aí, tá? Você vai entrar nessa página aqui, tá? Nessa página aqui, nesse site aqui, você vai vir caçar o Android que você vai instalar aqui, tem vários aqui, tá? Você vai baixar esse aqui, ó, Android x86 9.0 R2 ISO, você clica nele, já vai enviar você pra outra página já, já vai abrir o programa de download aí, que você tá instalado aí no seu PC Aqui já apareceu já, aí você vai iniciar, eu não vou baixar, que eu já baixei já, tá? Você vai iniciar aqui, vai fazer o download Depois de fazer tudo isso, você pode fechar tudo aqui, tá? Aí você vai lá onde você baixou o Rufus, né? Vou abrir uma página mais aqui, você vai lá onde você fez o download do programa Rufus, tá? O meu tá aqui em programas, deixa eu entrar aqui, tá aqui embaixo, tem várias versões aqui, ó, Rufus, né? 3.3, ele só é executável, só, aí dois cliques nele, opa, não apagou a tela um pouquinho, né? Porque eu entrei nele aqui no Rufus, é só clicar nele, ele é executável, né? Não precisa instalar não, ele não instala não, é só executável mesmo Depois você fez isso, galera, tudinho aqui, esse processo aqui, ó, abri o Rufus, você vai ter que pegar um pendrive, ó, no mínimo, recomendável, no mínimo 8GB, tá? Não pode ser menos de que 8GB, não, o mínimo é 8GB, de 8GB pra frente Então, eu vou pegar um pendrive que eu tenho aqui, tá? Tá aqui, ó, 8GB, vou colocar aqui no meu PC Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra me enxergar, né? Pronto, assim que eu pulguei ele, já apareceu aqui, ó O nome do pendrive é Marcos de 8GB, tá? Beleza, assim que apareceu, agora você vai aqui em selecionar Aí você vai caçar a ISO que você baixou A ISO que eu baixei, galera, tá aqui, ó Android 86 9.0 R2 ISO Simplesmente eu vou, clico aqui, vou aqui em abrir Aqui pra baixo, galera, você não muda mais nada Não mexe mais nada aqui Esse é o processo que você tem que fazer aí na hora Você não muda nada aqui Você só vem aqui, ó, em iniciar, tá? Você vem aqui em iniciar Aí vai pedir assim, ó Por favor, seleciona o modo que deseja usar pra gravar essa mensagem Aí você, essa primeira mesmo, ó Gravar no modo imagem ISO recomendado Ok Você abre, você clica aqui em ok Aqui vai aparecer, ó Aviso, todos os dados que estão no pendrive Vai ser eliminado, beleza? Vai ser formatado pra instalar o Android 86, beleza? Aí você clica em ok Galera, você espera Eu não vou cortar aqui Eu vou deixar instalando aqui pra mostrar pra vocês o processo certinho, tá? Não vou cortar esse vídeo, tá? Eu vou mostrar o processo todinho, passo a passo Pra você não ter erro na hora de instalar aí O Android aí no seu PC Belezinha? É, não é muito demorado não É super rápido, tá? Espera um pouquinho Galera, não esquece de deixar o like aí Se inscrever no nosso canal aí, tá? Compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, amigas, tá? Pra incentivar a gente sempre a estar fazendo conteúdo assim Pro canal Belezinha? Vamos esperar um pouquinho Já tá Já tá em 43% Nessa parte aqui, pessoal Demora um pouquinho Poucos minutos aqui Pra fazer, né? O pendrive bootável, tá? Já acelerou bastante Já tá em 94,9% Assim que terminar aqui, galera Aí nós vamos pro notebook Eu vou instalar esse programa Vai ser no notebook Eu tenho um notebook fraquinho Um da AMD Acho que é É um Dual-core, né? Que eu tenho aqui Super fraco 4GB de RAM Então eu vou instalar esse programa Que já tá rodando o Windows 10 nele Então eu vou instalar esse aqui fazendo dual-boot, né? Vou instalar o Android também nele, tá? A gente já vai aqui pro notebook Assim que acabar aqui A gente vai pro notebook aqui Mostrar o processo Aí, acabou, galera Pronto Aí você vem aqui e fechar Pronto, galera Então agora acabou A gente vai pro meu notebook aqui Onde eu vou fazer a instalação Dessa ISO Desse Android aqui no meu notebook Belezinha? Então vamos lá Galera, eu estou aqui no meu notebook aqui, tá? Como eu falei pra vocês Eu vou instalar esse notebook aqui Ele é um Lenovo G485 Um notebook bem fraco, tá? Bem intermediário, tá? Ele é um processador AMD aqui, tá? Então, galera Coloquei o pendrive aqui, tá? O pendrive tá aqui já Entrada USB Então, galera Aí você vai ter que entrar na BIOS aí Pra colocar como prioritário O seu USB pra dar boot, tá? Colocar o seu USB como prioridade aí Pra dar boot Belezinha? Então, galera Aí pra você entrar na sua BIOS Tem notebook aí Que é a tecla ESC Você tem que ficar clicando na tecla ESC, né? Deixa eu ligar a mão na terninha aqui Tem que ficar clicando na tecla ESC Você liga Ou F2 Tem uns que é F12 Tem uns que é Delete Tem que saber qual que é a sua tecla aí Pra entrar na BIOS aí, tá? Do seu PC aí O meu aqui, galera O que eu acho bom aqui do meu O meu tem duas teclas A de Power aqui E essa tecla aqui Que é uma tecla de atalho pra BIOS Do meu Do 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 notebook aqui Belezinha? Então eu vou só clicar aqui Nesse botãozinho Pequenininho aqui, ó Pra entrar direto na BIOS Deixa eu clicar aqui Ele é bem rasinho Então eu tenho que ficar clicando Isso Foi De ligar aqui a terninha Senão não vai ficar bacana o vídeo Então já entrando aqui Já tá entrando aqui, ó Na BIOS Tá? Olha aí, ó Entrou na BIOS aqui, ó Podem ver, tá? Eu vou em BIOS Setup Em Setup Já entrou direto na BIOS Vocês podem vir aqui, ó É um Lenovo G475 Notebook, tá? Ele é O processador dele é um AMD C60 Uma APU Radeon, tá? Tem 4GB de memória, tá? Então eu vou pro lado aqui, ó Essa teclinha aqui, ó Vai pro lado Você vai aqui, ó Em Boot Quando eu chegar aqui Em Boot, galera Vai aparecer lá, ó USB HDD SanDisk Ó Boot Device Prioritário Podem ver aqui, ó Ó Boot Device Prioritário Qual a prioridade aqui? A prioridade tá aqui Tá o HD Tá o HD do Que tá instalado no Windows Mas eu quero Colocar a prioridade aqui Pra dar boot agora Quando eu sair daqui Salvar No USB Que é o meu SanDisk Cruise Blade Que é o meu O meu pendrive O nome do meu pendrive Então eu vou aqui Aqui nele Na minha tecla aqui De atalho Pra eu jogar pra cima É F6 Pra cima E F5 pra baixo Ó Viu? Tá em Prioritário agora Depois de Prioritário Você vem aqui, ó Pro lado Vai em Exit Aí você vai em Save Exit Save em Chance É pra salvar as configurações Tá? E pra dar boot, tá? Arrume isso aí da boot Tem vez que não dá Tem vez que dá erro E você tem que tentar de novo Até dar certo Arrume isso aí da certo Ó Deu certo, tá? Deu certo Agora aqui Tem outro processo aqui, galera Ó Vocês não errarem ainda Na hora de estar instalando O seu Android No seu PC Tá? Esse primeiro aqui Live CD Home Android Aqui Esse primeiro aqui É pra dar boot Só no pendrive Você vai só Você vai entrar No Android Mas só pelo pendrive Você não vai instalar ele Tá? E o de baixo O que você vai fazer Pra instalar Vai ser isso aqui Ó Installation Install Hard Disk É esse aqui Ó O terceiro Você dá um Enter Espera Pra esse monte de letra Mesmo aqui Tá Instalando Pode não ficar assustado Não, tá? É assim mesmo Tremedeiro aqui Do caramba Estou gravando pelo celular Aqui A câmera no celular Fica meio Complicado Ficar segurando aqui Beleza, galera Chegou aqui Ó Ó, galera Lembrando Que eu não mostrei pra vocês Mas eu reparticionei meu disco Então eu deixei Eu reservei 100 GB Pra mim instalar O programa Android Então tá aqui Ó Android aqui Ó Tá vendo aqui embaixo Ó Esse terceiro Aqui ó NFTS Android 104 GB 104 GB Aqui, tá? Reservado Pra mim Instalar o Android Eu acho bom Você fazer assim Reparticionar seu disco Mas pode ser Até menos Até 50 GB 40 A gente faz com 20 30, 40 Acho que o mínimo É 20 De 20 pra cima Tá? Então eu fiz 104 Porque o meu disco É de 500 GB Beleza? Então aí aqui Beleza Eu escolhi a repartição Que eu fiz Eu acho bom Quando você fazer a repartição Você colocar o nome Na repartição Tá? Porque talvez aqui Eu coloquei Android Nome da repartição minha Se você não colocar nome Não vai aparecer nada aqui Vai aparecer os gigas aqui Mas talvez tem outros Outros HDs Tem muitos HDs aí E você não sabe qual que é Então eu vou colocar o nome Que nem eu coloquei aqui Tá? Eu vou dar um Enter Aqui, galera Tem um problema Tem É... É... Computador Que consegue ler No formato Que eles recomendam Você instalar Esse formato aqui Ó Est4 Só que o meu notebook Não... Tem vez que Tem um aqui Que ele lê No notebook Tem um que ele lê Nesse formato Tem uns que não lê Então eu instalo No meu aqui Dá certo Com N... NTFS Tá? O seu Talvez Abre com esse aqui O meu não dá boot Com este 4 Não dá boot Só dá boot Com NTFS Aí vai depender Do seu computador aí Tá? O meu não dá certo Com o este 4 Mas a maioria diz aí Dá certo com o este 4 Consegue ler Então eu vou colocar Então eu vou colocar NTFS Tá? Vou dar ok Aqui galera É pra você Formatar a repartição Que você Que você fez Então eu vou Colocar yes Já vai começar aqui Aqui ó Aqui galera É pra você Instalar o group Pra você Dar dual boot Quando você entrar Vai aparecer a opção Você entrar no Android Ou você entrar no Windows O meu aqui Tem o Windows 10 instalado Então na hora que eu ligar Vai aparecer Pra mim escolher Ou entro no Android Ou entro no Windows 10 Então eu vou colocar Yes aqui Tá? Pra dar dual boot Aqui também Se dá yes Aqui também Se dá yes E vai começar a instalação Eu vou Filmar pra vocês A instalação todinha Vou filmar aqui Se ficar muito grande Eu corto Tá galera? Mas Eu não queria cortar não Quero gravar pra vocês Certinho aí O processo todinho Mas se ficar muito demorado Também vai ficar Meio sem graça O vídeo pra vocês Né? Então eu vou Dar uma pausinha Aqui quando estiver perto Tá? E eu volto Galera Tá chegando aqui Já no final Tá? 95% Galera Demorou aproximadamente De 7 a 8 minutos Pra instalar isso aqui Tá galera? Por isso que eu tive Que cortar um pouco Do vídeo aí E dar uma pausa Por causa que Senão o vídeo Vai ficar muito longo Aí galera Vai ficar meio Que cansadinha Pra vocês Ficarem olhando Esse aí Tá? Então eu resolvi Agora lá Desceu por 100% Já deu Tá? Não ó Acontece o processo Tem mesmo aí Tá? Não se preocupe Tá? Ele vai tipo de dó Diminuído aqui Depois volta de novo Beleza? Já tá acabando Já tá acabando Já tá acabando já Por isso que eu não deixei É um processo Meio demorado Essa parte aqui Tá? Então o computador Já é meio fraco Então ainda Grave Gravando aqui E aí galera Quando chegar nessa parte Pessoal Nessa parte aqui Tá? Você Dá um enter Yes também É yes aqui Tá? Pra você não ficar perdido Aqui é yes Aí aqui É pra você A imagem É o culpa De 2048 Pra frente Você pode colocar Não pode ser menos Do que isso Tá? Pode ser mais Não menos Então eu vou deixar Esse tamanho Eu recomendo Deixar esse tamanho Aqui mesmo Tá? Dá um enter Dá um enter Eu dei um enter já Espera um pouquinho Demora um pouquinho Mesmo Alguns minutinhos Alguns segundos Não minutos Mas segundos Tá? 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 Isso Aqui Aqui agora Galera Ou você já inicia o programa Em rum Android x86 Ou você dá um reboot Galera Eu vou dar um reboot Pra mostrar pra vocês Que o programa Deu certo E instalou Belezinha? Vou dar um reboot Aqui Tá? Vou pra baixo Aqui Vou dar um reboot E dou um enter Aqui que é em ok Aqui já vai dar o reboot Vamos ver Vamos ver Tudo escuro aí Vamos aqui Vamos ver Se vai dar um reboot E vai entrar No nosso programa Aqui O nosso Android Oh galera Esqueci de tirar o pendrive Desculpem aí Tá? Vou ter que dar outro reboot Pronto pessoal De um reboot De um reboot Eu tinha esquecido de tirar o pendrive Antes de dar o reboot Você vai tirar o pendrive Tá? Isso Aí galera Olha pra vocês verem aqui Foi instalado o nosso Né? O nosso sistema Android Tá? Não esquece Quando vocês Olha aqui pra vocês verem Tá vendo? Tá? Olha aqui Instalado o Android Vai entrar aqui Aqui nessa parte Demora um pouquinho Tá? Tá um pouquinho Pra iniciar aqui Mas já tá instalado Podem ver aqui Deixa eu ligar a luz aqui Que tá meio escuro Deixa eu ligar também A lanterna aqui Mostrar certinho pra vocês Tá? Tirei o pendrive Tá? Tirei o pendrive Aqui Não tem pendrive nenhum No meu notebook Então eu tô esperando Ele dar um Entrar aqui Tá? Galera É super fácil Não é difícil Instalar isso aqui Só lembrando vocês O meu aqui Não lê A maioria dos tutoriais Que vocês vêm Instalar no sistema Aqui Android Ele manda você instalar Em YEST4 Né? Mas o meu Não lê galera Não lê Tá? Só lê em NTFS Então eu tenho que instalar Em NTFS Vai depender do seu E se dar erro Em YEST4 Você vai Tenta instalar Em NTFS Belezinha? Tá? Eu E também não esquece De quando você Aí ó Já vai entrar aqui Na inicialização Belezinha?